O bom nosso de cada dia nos dá erro, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que tenham ofendido, não deixeis cair tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Antes de cantar coisas do coração, eu preciso me declarar pra vocês essa luz. Como eu te amo, como eu te quero, todos meus sonhos eu te entrego. Deus te desejou, Deus criou você e deu pra mim. Eu te amo assim, eu te quero assim. Eu te amo, eu te quero, todos meus sonhos eu te entrego. Deus te desejou, Deus criou você e deu pra mim. Eu te amo assim, eu te quero assim. Eu te amo.